O vice-governador Robson Faria, presidente estadual do PSD, Partido Social Democrático, tem um desafio, manter a sua base unida, mesmo com o descontentamento gerado a partir de uma decisão tomada pelo Partido dos Trabalhadores, aliado do PSD. No último sábado, o PT definiu em resolução não fazer coligação na disputa para deputado estadual com nenhum partido. Isso desagradou em cheio o PSD, os candidatos do PSD a deputado estadual, que nas táticas eleitorais e nas somatórias, nos números, já davam como certos os eleitores simpatizantes do PT. O Partido dos Trabalhadores disse não ao PSD na proporcional e desagradou em cheio deputados como José Dias, Gesano e Marinho e o pré-candidato a deputado estadual Galeno Torquato, ex-prefeito da cidade de São Miguel. O desafio de Robson Faria agora é manter a sua base unida em torno do nome dele, de Robson Faria, para o governo do Estado e mesmo com esse descontentamento ou desconforto em torno da decisão do PT, Robson, permanecer com essa aliança maior que é Robson Faria para o governo, Fátima Bezerra para o Senado. Não é nada fácil, porque a leitura que os PSDistas candidatos a proporcional estão fazendo é que o PT optou por priorizar a majoritária, mas também priorizar a proporcional, tentando garantir uma certa facilidade na eleição dos seus deputados estaduais. Já o PSD prioriza a candidatura de Robson Faria ao governo, mas fragiliza a coligação proporcional dos deputados e dos candidatos PSDistas. Em tempos de reta final para eleição, contagem regressiva para a convenção, o PSD tem agora um novo desafio.